maconha medicinal um é seguro há poucos assuntos que podem despertar emoções mais fortes entre médicos cientistas pesquisadores formuladores de políticas e o público do que a maconha medicinal é seguro deve ser legal descriminalizado sua eficácia foi comprovada para que condições é útil é viciante como podemos mantê-lo fora das mãos dos adolescentes é realmente a droga maravilhosa que as pessoas afirmam ser a maconha medicinal é apenas uma manobra para legalizar a maconha em geral estas são apenas algumas das excelentes perguntas sobre este assunto perguntas que vou evitar cuidadosamente para que possamos focar em duas áreas específicas porque os pacientes o consideram útil e como podem discuti-lo com seu médico atualmente a maconha é legalizada em nível estadual em 29 estados em washington dc ainda é legal do ponto de vista do governo federal a administração obama não fez do processo contra a maconha medicinal uma prioridade menor o presidente donald trump prometeu não interferir nas pessoas que usam maconha medicinal embora seu governo esteja atualmente ameaçando reverter essa política cerca de 85 por cento dos americanos apoiam a legalização da própria maconha medicinal e estima-se que pelo menos vários milhões de americanos a usem atualmente 2 o que é canabidiol menos controverso é o extrato da planta de câniamo conhecida como CBD que significa canabidiol porque esse componente da maconha tem poucas ou nenhumas propriedades intoxicantes a própria maconha tem mais de 100 componentes ativos THC que significa tetrahidrocannabinol é o produto químico que causa um barato que acompanha o consumo de maconha as cepas dominantes de CBD tem pouco ou nenhum THC então os pacientes relatam muito pouco ou nenhuma alteração na consciência os pacientes no entanto relatam muitos benefícios do CBD desde o alívio da insônia ansiedade espasticidade e dor até o tratamento de condições potencialmente fatais como a epilepsia uma forma particular de epilepsia infantil chamada síndrome de dravet é quase impossível de controlar mas responde muito dramaticamente a uma cepa de maconha dominante no CBD chamada Charlotte's Web os vídeos disso são dramáticos 3 usos da maconha medicinal o uso mais comum da maconha medicinal nos Estados Unidos é para controle da dor embora a maconha não seja forte o suficiente para dores intensas por exemplo dor pós cirúrgica ou um osso quebrado é bastante eficaz para a dor crônica que assola milhões de americanos especialmente à medida que envelhecem parte de seu fascínio é que é claramente mais seguro que os opiáceos é impossível overdose e muito menos viciante e pode substituir os INS como adviu a leve se as pessoas não puderem tomá-los devido a problemas com seus rins ou úlceras ou DRG em particular a maconha parece aliviar a dor da esclerose múltipla e a dor nos nervos em geral esta é uma área onde existem poucas outras opções e aquelas que existem como neurontem lírica ou opiáceos são altamente sedativas os pacientes afirmam que a maconha permite que eles retomem suas atividades anteriores sem se sentirem completamente fora dela e desenvejados nessa linha disse que a maconha é um relaxante muscular fantástico e as pessoas juram por sua capacidade de diminuir os tremores na doença de Parkinson também ouvi falar de seu uso com bastante sucesso para fibromialgia endometriose cistite intersticial e a maioria das outras condições em que a via final comum é a dor crônica a maconha também é usada para controlar náuseas e perda de peso e pode ser usada para tratar o glaucoma uma área de pesquisa altamente promissora é seu uso para PTSD em veteranos que estão retornando de zonas de combate muitos veteranos e seus terapeutas relatam melhorias drásticas e clamam por mais estudos e por um afrouxamento das restrições governamentais ao seu estudo a maconha medicinal também é relatada para ajudar pacientes que sofrem de dor e síndrome de desgaste associada ao HIV bem como síndrome do intestino irritável e doença de croque esta não pretende ser uma lista inclusiva mas sim fornecer um breve levantamento dos tipos de condições para as quais a maconha medicinal pode fornecer alívio tal como acontece com todos os remédios as alegações de eficácia devem ser avaliadas criticamente tratadas com cautela 4 conversando com seu médico médico muitos pacientes se encontram na situação de querer aprender mais sobre a maconha medicinal mas sentem-se envergonhados de falar sobre isso com seu médico isso ocorre em parte porque a comunidade médica tem sido como um todo excessivamente desdenhosa dessa questão os médicos agora estão tentando se atualizar e tentando se manter à frente do conhecimento de seus pacientes sobre esse assunto outros pacientes já estão usando maconha medicinal mas não sabem como informar seus médicos sobre isso por medo de serem repreendidos ou criticados meu conselho para os pacientes é ser totalmente aberto e honesto com seus médicos e ter grandes expectativas em relação a eles diga eles que você considera que isso faz parte de seus cuidados e que espera que eles sejam educados sobre isso e que possam pelo menos orientá-lo na direção das informações de que você precisa meu conselho para os médicos é que seja você a favor neutro ou contra a maconha medicinal os pacientes já estão adotando e embora não tenhamos estudos rigorosos e provas padrão ouro dos benefícios e riscos da maconha medicinal precisamos aprenda sobre isso tenha mente aberta e acima de tudo não julgue caso contrário nossos pacientes procuraram outras fontes de informação menos confiáveis eles vão continuar a usá-lo eles simplesmente não vão nos dizer e haverá muito menos confiança e força em nosso relacionamento médico-paciente muitas vezes ouço reclamações de outros médicos de que não há evidências adequadas para recomendar a maconha medicinal mas ainda menos evidências científicas para enfiar a cabeça na areia pesquisa Vitor Hugo Lizardi Leonard sobre meu canal de curiosidades este canal é para ver e ouvir curiosidades de nosso mundo no geral se possível deixe seu like se inscreva para ter novas notificações sobre novos assuntos muito obrigado